Exato. Recentemente eu ia avaliar um carro no Rio de Janeiro, a pessoa me contratou para ir até o Rio avaliar um carro, em Angra dos Reis. E aí, conversando com o proprietário do carro, eu falei, olha, você me dá a placa para eu já adiantar algumas pesquisas e tudo mais. E um dos pilares da nossa metodologia de avaliação é também validar o proprietário, porque existem muitas pessoas que não podem estar se desfazendo de algum bem e estão se desfazendo, né, e tem riscos ali financeiros. E aí, pesquisando o proprietário, eu cheguei no LinkedIn dele. Quando eu cheguei no LinkedIn, isso pesquisando para saber se ele tinha dívidas. Quando eu cheguei no LinkedIn, eu vi que ele tinha duas empresas no nome dele. Fui pesquisar as empresas. Olha o processo de investigação. Uma empresa, pesquisei, CNPJ, tudo certo. A segunda empresa, lá no anúncio, estava escrito que eles eram um Volvo C30, com 80 mil quilômetros. Só era usado para a esposa dele, eles moravam num condomínio afastado e a esposa só usava para levar os filhos na escola. Essa história é velha, né? E aí, quando eu cheguei... E tem gente que cai nessas histórias. Não, meu cliente estava encantado ali, né? Achei, eu falei, olha, eu não acredito nessas quilometragens dos carros da cidade e tal. Beleza. Quando eu fui pesquisar no LinkedIn, a segunda empresa era uma empresa de drifting, no nome dele. Aí eu fui pesquisar o Instagram dessa empresa. Tinha vários vídeos desse carro, a placa estava lá mostrando a placa, desse carro. Fazendo dúvida. Aí eu mostrei para o meu cliente, olha, eu nem fui para o Rio, mas olha aqui o jeito que ele leva as crianças na escola. E está tudo bem se ele quisesse comprar esse carro, não estou falando que não, mas não era aquele carro que ele imaginava. Não é o carro que o cara estava vendendo. Exatamente. Então, assim, estava lá o carro rodando. Nossa, surreal. E eu falei, olha que o caminho da escola é bem radical, emocionante aí o caminho da escola.